Música Pessoal, no segundo ano do ensino médio Estamos aqui para dar mais um passo nessa nossa jornada Que é o que para hoje? Fatorial e número Bom, aí tem gente que diz Pô, eu vi um número com exclamação do lado Mas a fatorial quer dizer uma sequência numérica Eu vou ter aqui, ó N, quer dizer, a fatorial de N É o que, ó N vezes N menos 1 Vezes N menos 2 Vezes N menos 3 Reticências, tá bom? Aí eu sei que não tem tesouro nenhum aí Não tem problema nenhum, tá? Claro que quando a gente monta a representação algébrica Sempre deixa alguma coisa a desejar Observe aqui, ó Vê se não vai entender de forma mais fácil, ó Fatorial de 5 O que é a fatorial de 5? A fatorial de 5 é você fazer, ó Como foi dito aqui, ó N vezes N menos 1 Vezes N menos 2 Vezes N menos 3 Por aí, ó É simples É só fazer isso aqui, ó 5 Vezes 5 menos 1 Ou seja, vezes 4 Vezes 5, no caso, menos 2 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 E vezes 0 E vezes 0 Eu vou botar esse 0 Não vou Porque se eu botar esse 0 Eu vou anular a sequência toda Então, esse 0 Não pode aparecer, tá bom? Então, nós vamos tirar aqui, ó Ficou só até onde deu, ó 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 E vezes... Tá certo? Então, é só multiplicarmos isso aqui Observe, ó 5 vezes 4 São 20 20 vezes 3 São 60 60 vezes 2 Então, é 120 E 120 vezes 1 É 120 Isso aqui é que é a fatorial de 1 Tá certo? É fácil Dá pra gente fazer numa boa Se eu coloco isso aqui, ó A fatorial de que número eu vou colocar aqui? Fatorial de... De 6, por exemplo Fatorial de 6 Vai ser diferente? Não Partindo desse conceito, você vai fazer a mesma coisa Vai ser, ó 6 Vezes 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Lembrando que esse 1 aí é... Facultativo Porque todo número inteiro multiplicado por 1 é o mesmo valor E aí só vamos resolver isso aqui Que é fácil, quer ver? 6 vezes 5 são 30 30 vezes 4 São 120 120 vezes 2 São 300 Vezes 3 São 360 360 360 vezes 2 Já vão dando, ó 720 Tá bom? É fácil ou não é fácil? Então, agora nós vamos simplificar Essa expressãozinha aqui Observe Que essas expressões que eu coloquei aqui São bastante simples Quando você examina essa primeira aqui Que eu digo, ó Vamos simplificar A fatorial de 15 Por a fatorial de 13 Tá bom? Nós não vamos Nos precipitar Para a gente não fazer besteira Por exemplo Se eu for fazer A fatorial de 15 Vai ser 15 Vezes 14 Vezes 13 Vezes 12 Vezes 12 Até chegar no 1 Tá bom? Dividido por a mesma coisa A fatorial de 13 13 Vezes 12 Vezes 11 Vezes 10 Até chegar no 1 Para evitar essa trabalheira toda Faça isso aqui Observe, ó Como é simples, ó O denominador que é a fatorial menor É 13 Então eu vou trazer A de cima até chegar no 13 O que eu vou fazer, ó 15 Vezes 14 Vezes a fatorial de 15 Aqui eu paro Sabe por que eu parei? Porque a outra aqui está do mesmo jeito, ó Fatorial de 13 Isso quer dizer o quê? Da fatorial de 13 Para lá Eu ia cancelar tudo Então eu vou fazer, ó Só isso aqui, ó Tá certo? Então Simplificar essa expressão É só isso aí Eu ia dizer Mas por que que não levou até o fim? Não tem problema Pode levar Porque depois você vai vir cancelando tudo E aqui não Quando eu cheguei na fatorial menor Eu já parei Por quê? Porque eu cancelo a fatorial toda E já cancelei tudo Tudo que vem Na sequência dela Então vai ficar só 14 vezes 15 Deixa eu ver aqui, ó 14 vezes 15, ó 5 vezes 4, 20 5 vezes 5, 2, 7 1 vezes 4 e 1 vezes 1 É 0 É 11 210 Tá jóia? Fácil ou não foi fácil? Observe esse outro caso Veja bem esse outro caso, ó Fatorial De 10 Mais a fatorial de 8 Dividido por a fatorial de 8 Pô, tem gente que vai dizer Pois isso aí vai ser difícil Não vai ser difícil A menor fatorial que eu tenho Aqui é o que é 8 Então eu vou trazer todos Para a fatorial de 8 Quando eu trouxer todos Para a fatorial de 8 Então eu consigo fazer Outros processos Que nós já conhecemos Vamos escrever Vamos fazer, ó Fatorial de 10 Vai ser, ó 10 Vezes 9 Vezes a fatorial de 8 Pareto Vou repetir, ó Mais a fatorial de 8 Tudo isso, ó Sobre a fatorial de 8 Tá bom? Então observe Que Resolvendo 10 vezes 9 Dá 90 Vezes a fatorial de 8 Mais, de novo Eu também botava A fatorial ali E sobre a fatorial de 8 Tá certo? Então observe Que Todos os três números ali Têm a fatorial de 8 Então nesse aqui Em cima, ó Eu vou aplicar O fator comum O que é o fator comum? Deixa eu trazer ele pra cá O que é o fator comum? O fator comum É eu dividir Os dois termos Que formam esses números Por a fatorial de 8 Então vai ser, ó O fator comum É a fatorial de 8 Onde, ó 90 vezes a fatorial de 8 Dividido por a fatorial de 8 Só fica, ó A fatorial de 8 Dividido por a fatorial de 8 Quer dizer Tudo que divide por si mesmo É igual a S Em baixo, ó A fatorial de 8 Tá bom? Pra quê? Para que Eu possa cancelar A ideia é simplificar Então pra que eu possa, ó O que é que me restou? Me restou só 90 mais 1 São Pronto O valor dessa expressão Então Observe Que a maioria dos Do Do Processo que nós fizemos aqui Foi o que Nos lembraram das operações anteriores Reparem Quando eu cheguei aqui, ó Fiquei parado Parei Pensei muito Já sei Fator comum Fator comum Fator comum Nós vimos esse fator comum Desde a época de oitavo ano Tá certo? Então Foi feito o fator comum Pra que eu pudesse cancelar Cancelando Ficou só 90 mais 1 91 Tá beleza? Então observe Que esse exemplo Foi fácil Agora eu vou montar aqui Uma equaçãozinha Pra que a gente possa Finalizar essa parte Do ação Tá bem? Olha a equação Que eu coloquei aqui Resolvendo essa equação Fatorial de n Dividido por A fatorial de n Menos 2 Que é igual a 30 Fácil Quer ver? O que é que eu vou fazer? Observe, ó Essa fatorial de n Essa fatorial de n Ela entra assim, ó N Vezes N menos 1 Vezes N menos 2 Tá aqui, ó E eu paro Por que que eu parei? Porque embaixo Tem uma fatorial igual Então, ó Fatorial de n Menos 2 Que é igual a 30 Parei aqui Sabe o que que eu parei? Porque eu posso fazer isso aqui, ó Fatorial de n Menos 2 E fatorial de n Menos 2 Eu posso excluir O que é que me restou? Me restou só isso aqui, ó N Vezes N menos 1 Que é igual a Aqui Jóia? Chegar daqui Uma simples equação De segundo grau Eu vou fazer isso aqui, ó N vezes N N vezes 1 E vou trazer logo Menos 30 Que é igual a 0 Por que que ficou menos 30? Porque ele estava no segundo membro Eu trouxe para o Primeiro Então, que é a equação De segundo grau Onde eu vou fazer, ó Ó Fórmula resolutiva de Máscara Que é o que? B ao quadrado Menos 4 A C Tranquilo isso aqui, ó D é igual Me serve Na minha equação O valor de B é Menos 1 Está aqui, ó Menos 4 Vezes o valor de A Vezes o valor de C O valor de C é Menos 30 Então, para mim O meu valor de Delta Vai ser esse aqui 1 ao quadrado Menos e menos Vai ficar mais 4 vezes 1 é 4 4 vezes 30, ó Então, o valor de Delta é 121 Bom Então, chegado aqui Nós vamos fazer o que? O restante da fórmula Resolutiva de Báscara Ou seja, o valor de N Está aqui, ó Que é o pedaço da fórmula O que resta? N é igual Menos D Mais ou menos A raiz quadrada de Delta Por 2A Está certo? Fácil Quer ver? Caso vocês não se lembrem Dos coeficientes Vocês estão vendo aqui, ó A igual a 1 B igual a menos 1 E C igual a menos 30 Aí não se perde não C igual a menos 30 Está bom? Então, é só colocar na fórmula O que ficou pedido N é igual a Menos No lugar de B Fala o valor de B, ó Menos 1 Mais ou menos A raiz quadrada de Delta Raiz quadrada de Delta Por isso que eu fiz antes Raiz quadrada de Delta Quer dizer a raiz quadrada de 121 Por 2 vezes A A é Então, a nossa equação tomando forma Menos e menos é o que fica positivo Mais ou menos Raiz quadrada de 121 É isso aqui, ó Por 2 Tá bom? 2 vezes 1 são 2 Então, N1' vai ser 1 menos 11 1 menos 11 dá, ó Por 2 que dá N2' Vai ser 1 mais 11 1 mais 11 são 2 por 2 dá 6 Portanto, a solução dessa equação é Menos 5 e Isso aí que a gente vai Cobrar de vocês Tá bom? Então Observe Que São Expressões que não são difíceis E pode ter certeza Que essas danadinhas aí Vão aparecer aí na vida de vocês Isso aí é certeza Tá bom? Então, vocês vão fazer pra mim O exercício da página Do livro de vocês 1415 Do 13 Ao 15 Tá bom? Página 1415 Do 13 até o 15 Tá bom? Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto